Bom, eu estou aqui com uma pessoa anônima que me contatou dizendo que é possível sim positivar e favoritar vídeos no YouTube. Inclusive essa pessoa já contatou o Google, contatou o engenheiro do Google, que disse não ser possível. Então esse vídeo tem o objetivo de demonstrar como isso é feito. Ok, agora é com você então. Ok, Daniel Fraga, antes de mais nada, mandar os parabéns pelo bom trabalho no YouTube que você tem feito aí contra a corrupção do Brasil. Obrigado. Eu sou membro do Anonymous Brasil e esse programa que existe há mais de dois anos, esse código, esse código teve início com esse aqui, que até hoje poucas pessoas têm, embora que muitos tenham feito vários genéricos, mas somente esse aqui que eu estou mostrando, que é esse branco aqui, é o melhor de todos e eu posso garantir que no mundo todo, se tiver dez pessoas que tem ele, é muito. E eu vou explicar por quê. Bom, ele usa o API, o boot, o API, no caso do Google, que é a KeyDeveloper, né, ou programadores do Google. O que que acontece? Aqui eu faço o login como todos aqui, você tem que ter os boot, né, e aqui faz o comentário e tudo bem salva. E aqui você escolhe a quantidade que ele vai alugar. Imagina que se você tiver mil boots, mil contas de bots aí, como os caras falam aí no Brasil, fala bots, mas a gente comenta que é boot, de bota mesmo. Então, assim, se eu quiser botar, se eu tiver mil contas falsas e colocar aqui mil de uma vez, eu vou dar um clique e ele vai em 0,3 segundos com os mil de uma vez só. E não vai como, ah, não, como nada de errado. Vai direto, por quê? Porque ele usa essa chave de programador. Quando eu reportei isso pro Google, isso há dois anos atrás, eu tenho meio como provar, eu só não quero mostrar o e-mail no caso pra você, porque tem um número em cima, e se a gente cortar vai ficar muito assim na cara, ah, cortando, então não é prova de nada. Entendeu? Mas eu comentei com a Alessandra, que é uma funcionária do Google Brasil, o nome dela é, chama Alessandra, Alessandra, e ela me transferiu pro grupo de segurança do Google, onde eles me mandaram os votos falando que era uma coisa absurda disso acontecer. Entendeu? Certo. E isso a gente já tá usando há mais de dois anos, e aí, claro, ninguém é bobo, todo mundo testa me ganhar um dinheiro, foi passada por algumas pessoas que não deveriam ter esse programa, alguns deles brasileiros, uns moleque, umas crianças, entendeu? Que não deveriam ter esse programa, que o poder subiu a cabeça. Entendeu? O poder subiu a cabeça. Agora eu vou mostrar aqui. Bom, esse programa aqui, ele é o mais completo hoje, esse aqui. Só que ele pede pra esse aqui em termos de velocidade. Vejamos aqui, ele tem a mesma coisa, aqui você bota uma URL de algum vídeo ou de um canal que você queira fazer a inscrição ou negativar, fazer tudo que você coloca aqui. As contas funcionam da mesma forma, você pode adicionar uma por uma, comentários aqui também uma por uma, aqui também você pode deletar. Eu já deletei muitos vídeos do YouTube, simplesmente clicando aqui em flag e selecionando o que eu quero da pessoa. Eu já deletei muitos vídeos e eu posso provar isso na hora que vocês quiserem aí. Eu vou e provo. E funciona aí, meu conhecimento, eu posso checar se as contas foram banhidas ou não. Tem uma account check, né? Que ele chama aqui pra gente checar a conta. Será que tá funcionando? Password change. A gente pode selecionar os 400 mil bots aí, bots, de uma vez. E eu posso selecionar um novo password pra trocar. Isso acontece porque quando a gente tem um grupo fechado Anonymous Brasil, quando a gente fala Anonymous Brasil, não é esse Anonymous aí, Luiz Sec Brasil, que é aquele cara meu otário, ele não sabe de nada. O Anonymous Brasil, pra quem quer saber quem são os Anonymous Brasil, anonops.blogspot.org. Aí você vai saber quem são os verdadeiros Anonymous. Entendeu? Que são membros do Wikileaks. É muito fácil você entrar dentro de um fórum e fazer o teu login lá e falar que tu é membro. Mas membro, você tem que provar ali, fazendo na programação. Entendeu? São poucos isso. Certo. Bom, voltando aqui. Aqui você pode, por aqui, eu passo um monte de vídeo collector. É uma das coisas melhores que você tem nesse vídeo. Tu bota o URL. Tipo, eu pego o teu canal, salvo todos os vídeos que você tem. Pega lá os quatro. Quantos vídeos que você deve ter no teu canal? 100? 150? É, mais ou menos. Não, uns 500 e pouco, né? Bom, 500 vídeos. Vamos botar aí 500 vídeos. Imagina, eu pego o teu canal. Aqui, bota ali, ó. Daniel Fraga 500 vídeos. Esses 500 vídeos, eu posso comentar neles, todos eles, ao mesmo tempo. Posso, tipo assim, ao mesmo tempo. Baixo 500. Gostei, comentei, sabe? Trolei. Então, é assim que funciona. Então, quando você vê um vídeo que tem, mais ou menos, tipo, mil comentários com contas falsas, você não sabe. Você não fica olhando lá se a conta do cara é verdadeira ou não. Você pode ter certeza que foi usado um programa desse aí. A maioria que tá usado um programa desse. Porque esse programa, ele também, ele consegue pegar todos os comentários das pessoas. Certo. Entendeu? Ele chuta. Se eu escolher um nome aqui, ah, vou escolher um nome tal. Ele vai lá e captura todos os comentários sem ser o nome das pessoas, dizendo que não tem nem que escrever nem nada. Então, isso aqui já foi mostrado por Google Brasil, por Google dos Estados Unidos. E eles simplesmente negaram. Porque eles acham que, tipo assim, se 10 tiver acesso a isso, mas o YouTube tem bilhões de acessos. Então, não vai fazer nada diante deles. E agora a gente tá provando dentro do YouTube que isso faz um estrago tremendo. Entendeu? Isso faz um estrago tremendo. Certo. E o segredo de tudo tá aqui, ó. Isso aqui. Quando as pessoas, os caras falaram aí, acho que eu vi uns vídeos aí das pessoas falando assim, ah, eu já fiz, eu fiz um estudo, analisei quem tava usando os bots, eu fiz ele sendo deletado. Não. Você não fez, porque os bots, em um clipe eu crio mil. Entendeu? Em meia hora eu posso criar cinco mil. Entendeu? Certo. Um programa pra isso. A gente cria com ID Maker. Em um programa eu criei cinco mil. E meia, se eu dormir agora e botar pra crer aqui, quando amanhecer eu vou ter quinze mil. E eu te dou um exemplo, depois eu vou te mostrar aqui, quando eu quero abrir meu navegador aqui, mas eu vou te dar um canal, que ele ontem, nós conseguimos botar ele no top mundial, ele é um dos mais inscritos esse mês, ele tem duzentos e trinta mil inscritos, zero vídeo e a conta foi criada ontem. Entendeu? Isso é só pra chamar a atenção do povo. Eu vou te dar a conta agora. Isso, sei lá, não foi gripada, né? De ontem pra hoje. Mas não mais é isso aí, que eu só queria alertar aí pra você, que eu acho que de todos esses caras do Brasil, eu acho que o cara mais confiado no cara seria você. Porque você é uma pessoa, sabe, neutra em tudo. Entendeu? Se eu botasse pra gamer, porra, aqueles são os gamers. Os gamers usam, porra, shit, né? Os caras usam hack dentro dos gamers. Que direto dentro do YouTube. Eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Entendeu? Eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Sim. Não era mais pra legal de gamer, de outros hackers que estão usando, esses moleques que estão usando, eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Porque isso aqui, cara, é muito fácil a pessoa falar, eu não uso. Você não usa na frente do teu amigo, mas quando tu chegar na placar, isso aqui é tentador. Isso aqui é tentador. Dentro do YouTube Brasil, é uma tentação, porque você tem exemplos de Felipe Neto, que ganharam dinheiro dentro do YouTube, botando vídeo no top page. Você tendo uma arma dessa aí, você consegue transformar qualquer gemaria de uma house de favela, com o palinho Felipe Neto, qualquer um. E eu não boto minha mão no fogo, pai, de que alguém tenha ajudado esses caras no passado. Porque no passado existia muitas falhas, como hoje existem, mas vou te denunciar agora uma outra aqui. Agora, com o navegador FileFax, você pode baixar um plugin, que você consegue dar tipo 50 mil visualizações em qualquer vídeo. Você não precisa ter IP dinâmico, você não precisa ter proxy, você não precisa ter DNA se trocado, nada. Nada, apenas com um plugin. Agora, se eu falar esse nome desse plugin aqui no seu vídeo, vai dar merda. Aí que o bagulho vai ficar pior. Vamos abusar, né? Abusar, usar e abusar. É, mas esse mesmo plugin tem pra Firefox e pro Chrome. Só isso que eu falei, os caras até hoje não fizeram nada. É, então o verdadeiro culpado aqui que a gente vê é o próprio Google, né? Que tá ignorando o fato de que é possível sim manipular os positivos favoritos e já tá aí, como você falou, há dois anos sem dar resposta nenhuma. Então, a culpa não pode ser dos hackers, né? Porque tem uma brecha, vai ser explorado. Agora o Google não faz nada. É, o Google ele oferece hoje, hoje no mercado. O Google tem um programa que é o seguinte, se você achar um spot, uma falha no sistema do Google, não importa se é no YouTube ou se é no Picassos, onde for. No Google eles pagam de 500 dólares pra cima. Quando eu e o meu grupo apresentou essa falha, que não é uma falha na verdade, né? É um spot, né? Eles falaram simplesmente, ah, uma coisa absurda, tipo, ah, te cagaram o pau. Eles achavam que ninguém poderia ganhar dinheiro com isso. Só que eles não contavam com o pai, que as pessoas falavam, ah, calma aí, eu vou botar meu vídeo na primeira página, eu vou ter mais visualizações e as pessoas vão clicar mais no meu AdSense. Entendeu? Eles não pensam nisso. Até porque a gente também tem uma ferramenta de clicar nos ads. A gente consegue também tirar dinheiro dali fácil. Só que eles não enxergam, eles acham assim, ah, tipo, a gente tem 10 bilhões de pessoas usando, apenas 5 estão fazendo isso. Só que uma hora sai do controle, igual agora saiu no Brasil. O Brasil saiu do controle. Eu fico até desconfiado, a suspeita, que o Google, ele simplesmente faz pouco caso, porque, afinal, como você falou, tá ganhando dinheiro com isso, então se alguém tá usando um método artificial pra se promover, no final o Google tá ganhando, então ele não tá nem ligando. É verdade, é verdade, é que nem aquela, o AdWord deles, eles comem dinheiro de tudo contra ela, eles não querem saber quem foi que clicou, se foi clique inválido ou não, a gente nunca sabe, assim, que ele vai cobrar outro lado de lá, outro lado, falar, mas deram 50 mil cliques, algo ganhar, mas desses 50 mil apenas, 48 foram verdadeiros, a gente foi falso. Ah, quem é que vai provar que não? É verdade. Hoje em dia todo mundo depende do Google. Hoje em dia todo mundo depende do Google. É verdade. Aí ó, eu vou alertar já pro teu público aí, que dia 9 de novembro, anônimos de todo mundo, vamos invadir o Facebook. Isso é de primeira, nem de primeira mão, mas isso já tá, já, sabe, sacramentado, já há alguns meses já tá, e as pessoas não duvidam. Então a gente tem várias ferramentas, e se você permitir, eu não sei se, acho que até não vai poder nem jogar dentro do teu canal, mas a gente vai colocar no meu blog lá, anonwops.blogspot.com, olha, Brasil não, não tem Brasil, anonwops.blogspot.com. Eu ia falar Brasil, mas era um outro canal que eu não podia falar. Tem, não, tinha um outro vídeo, se eu não me engano, do Anônimos falando 5 de novembro, aí mudou a data? 5 de novembro, exatamente, não, não mudou a mesma data, 5 de novembro, as pessoas, a gente, vamos ver, porque hoje em dia o maior perigo que tem é o Facebook, o Facebook, mudando de ali aço já pro Facebook, é assim, pra quem não conhece, ele tem um software, é um script que detecta a cara da pessoa. E o que que acontece? As vezes você tem um Facebook, mas você não quer adicionar certas pessoas. Só que ele, ele conseguiu fazer um logaritmo tão bom, que a pessoa entrar no Facebook, o próprio Facebook, mostrar que você sabe que essa pessoa que conhece ela, ele vai mostrar o outro retrato pra pessoa. As vezes você nem quer que a pessoa saiba que você tem um Facebook, e ela já mostra de cara que tem ele. Fora isso, tem também aquele negócio de incriminar a pessoa, tipo assim, o FBI, no caso dos Estados Unidos e a CIA, eles usam o software igualzinho, que eles pegam, sabe, eles pesquisam pela cara da pessoa, e o Facebook usa isso, então por isso que eles tem que pagar o pato também, pra eles vão entrar na roda também pra aprender, entendeu? Certo. Todo mundo já rodou, só tá apontando eles. É, certo. Bom, então, é isso aí, esses programas são os usados, né, e no caso deixar claro também que esses programas aí que estão na tela, eles fazem isso automaticamente sem uso de... Sem fazer nada. É, sem, inclusive, sem uso de proxy, né, e sem, porque o pessoal tava usando, tava usando, tava apagando o site, né, usando o proxy, mas... É furada, é furada, é furada. Exatamente. O programador não precisa pagar nada por causa disso aqui, por causa do programador, esse aqui, o developer. Certo. Então, essa área, essa aqui aqui de programador, que eu não vou colocar o link, que o programador sabe onde que pega. Sim. Então, quando a gente coloca aqui, cada chave dessa aqui, e é de graça, você não paga nada, porque é do Google. Cada chave dessa aí dá direito de você colocar 10 mil, tipo assim, uma conta daquela ali, você pode usar 10 mil. Imagina, se você tem 100 mil botes falsos, você pode usar cada uma 100 mil vezes. É. Sem ser banida, sem nada. Aí, o que é que acontece? Eu vou lá e troco, boto outra chave. Então, imagina, aí quando o cara falar ali, ah, eu fiz ser deletado, que não é nada. A gente pode chegar, dar um clique, clicar de novo e ganhar. Entendeu? Sim. Ou seja, usando a própria API do Google, dá pra manipular os dados, né? Exatamente. Exatamente. E tá chegando aí, segundo os amigos meus aí, que já tem já uma falha aí, é igual a falha do Urkut que antigamente existia. Tem uma falha aí que dá permissão pro cara deletar qualquer vídeo dentro da outra conta da pessoa. Somente com o script, botando o script no navegador, o cara tem acesso a todos os vídeos da pessoa e ele vai deletando um por um. E a regra do YouTube é bem clara, se você foi hackeado, se teu vídeo foi deletado, eles não tem como devolver. Isso é problema teu, ó, pro usuário que tem que ser responsável pela conta. Igual ninguém tá chorando aí, ah, o cara me roubou, vou reportar, o YouTube não é responsável pela tua conta, isso é responsável pela segurança dentro do site. O que a pessoa faz com a conta, se deu mole, se foi hackeado, isso é problema do usuário. Entendeu? Então esses papinhos, ah, vou te reportar, tu vai ser preso. Isso é lenda. Isso é lenda, o YouTube não se mete nisso. É, exatamente. Isso foi hackeado, já era. Exatamente. É, e agora deixa eu te perguntar, teria como a gente fazer uma demonstração, eu fechando, eu fecho a janela do Skype pra não mostrar nenhuma informação, vamos supor, a gente escolhe um vídeo qualquer e aumenta só pra fazer isso em tempo real, eu abro aqui na minha janela e a sua... Poderíamos, a gente poderia até fazer isso agora, mas só que tem um contexto, só que acontece um porém, se eu fizer isso aí, as contas vão estar aparecendo, porque as contas não ficam aqui, os nomes das contas aqui, elas aparecem aqui, as contas ficam aqui, os comentários aqui. Se eu fizer isso... Mas, por exemplo, se eu, por exemplo, fechar a janela do Skype, eu não vou mostrar essa janela aqui que eu tô vendo, né? É, você não iria mostrar essa janela aqui, porém, as contas elas ficam fazendo longe aqui, porque aqui elas mostram as contas que funcionaram e as contas que não funcionaram, entendeu? Tá. Isso é o perigo, e aqui, no caso, tipo, no caso você teria que ter trabalho pra... Aqui é, tipo, não é trabalho, isso é coisa fácil pra quem edita vídeo. Você poderia botar um box aqui, um outro box aqui, mas mesmo assim a gente não estaria provando nada. Ah, sim, sim. Mas, por exemplo, vamos supor que eu minimize a janela do Skype, eu vou minimizar, vai fechar ela, e eu vou aqui no meu navegador, vamos supor, eu escolho um vídeo qualquer, um pouco conhecido aí, que tenha poucos acessos, aí eu passo pra você e continua com a janela fechada, eu não vou mostrar nada, né? E aí vamos supor que você coloque, sei lá, sei lá, 50 positivos, quer dizer, do nada, aí vai aparecer lá, de repente, da hora pra outra, quer dizer, em tempo real. É, eu vou fazer o seguinte, não precisa nem fechar o Skype, eu vou fazer assim, eu vou minimizar aqui a janela do Skype, ó, pronto, eu já não tô vendo mais a sua tela. Aí, agora eu vou aqui no YouTube. É, mas não abre aqui não, que eu tô mexendo nas minhas coisas aqui. Tá. Espera aí. Tá, não tá aberto não, eu só vou abrir a hora que você falar pra abrir, tá? Pra ficar bem seguro, bem tranquilo. Ó, eu tô no meu canal, eu vou procurar aqui um vídeo qualquer, deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver. Sei lá, eu vou digitar aqui, zoom test, né? Qualquer, eu vou procurar um vídeo qualquer aqui, quer ver? Eu tinha que ver. Agora, agora é o seguinte, se você procurar vídeo qualquer, você tem que também abrir o olho que isso aí pode ser usado contra você, né? É, porque a gente tá usando vídeo qualquer, seria bom você colocar um vídeo seu. Ah, sim. Você cuidar só o link privado, bota qualquer coisa. E o vídeo aí agora, tipo, curto, só com uma fotinho de nada, privado seu. Tá. Tá, então eu vou pegar o meu aqui, quer ver? Vou pegar aqui, só pra provar mesmo, né? Eu vou pegar um dos primeiros aqui, quer ver? Deixa eu só ir no meu canal aqui. Calma aí. Só um momento. Só um pra crescer. Opa. Vamos ver aqui, vou inverter aqui. Vamos inverter aqui a data da inclusão. Eu tenho uns vídeos aqui, um dos primeiros, que quase não tem acesso. Vou pegar aqui, ó. Pegar algum aqui, quer ver? É, agora vai ficar aprovado, né? Ó, tem um aqui que tem 86 exibições, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Pera aí. Você já tá gravando a minha tela? Não, não. A sua tela tá fechada, tá? Eu vou passar, bom. Eu vou passar, então... Deixa eu ver como é que eu passo aqui de um jeito seguro pra você. Você tá assim, você passa agora pra mim, que aqui tá tranquilo agora. Depois você minimiza pra gente pegar o link. Tá, pode abrir a tela, então? Pode. Tá, então pera aí. Então, tem aqui o Skype aqui, ó. Pera aí. Eu nem precisava abrir, porque eu pego aqui, eu vou minimizar a tela de novo. Aqui, ó. Anonymous Brasil. Ó, vou passar aqui a URL. Pra ficar bem claro aqui, ó. É, o vídeo chama... Novamente... Aqui. Novamente Fumaça Mal Cheiro de Terreno Abandonado na Bela Vista. Ele tem 86 exibições, duas pessoas gostaram e uma não gostou. Ou seja, é um vídeo pouco visto, né? E... Bom, a sua tela tá minimizada, ó. Mandei pra você. Já tá minimizada? Ela tá minimizada, então pode ficar sossegado que não vai aparecer nada. E... E aqui eu vou ficar olhando o vídeo aqui, eu tô com o vídeo aberto. Então tem 86 exibições, duas pessoas gostaram e uma não gostou. E aí vê o que que acontece, né? Porque não vai mudar da hora pra outra esse vídeo, concorda? Concordo, vamos ver. É, então assim, agora é com você e aí eu... Assim a gente prova que... Eu tô pegando agora pelo teu vídeo que você me deu, eu tô pegando um... Eu vou pegar a API ainda, espera aí. Tá, tudo bem. Pode ficar tranquilo que tá tudo fechado aqui. Não tá aparecendo nada. Vou lá no site agora do Google que eu vou casar com esse número que você me deu. É uma coisa bem rápida. Tá. Tá ok, tranquilo. É, isso aí vai ser a prova, porque... Assim, ó, esse vídeo é de fevereiro de 2010. Então, já tem mais de um ano e só tem 86 exibições. Aí, a gente vê se não é possível, né? O Google falar que não é possível. Isso aí... Aham. Olha, deixa eu ver. É, aparentemente eu já dei uma positividade... Se você já pôte... Puts? Positivei uma coisa lá, sei lá. Mas espera aí. Você já mostrou que o vídeo realmente funciona. Já teve uma positividade... Como é que fala? Ah, ganhou um positivo, né? Deixa eu dar... Pode ver lá. É, eu vou dar um reload aqui. Vou dar um reload, porque aqui não atualizou ainda. Espera aí. Só um só. O primeiro ele mostra que tá funcionando. Ah, sim. É, já apareceu aqui. Três pessoas gostam, 87 exibições, uma pessoa... Espera, quando disparar aqui, ó. Já apareceu dois. Agora, pode ver. Dois, três. Calma. Espera que quando começar a ligar o forte, minha, vai ser em 0,8... Tipo, vai ser muito rápido. Tá ok. É só esperar. É, vai ficar bem claro. Vamos ver. Porque é um vídeo que tava parado no tempo, né? Não. Eu peguei justamente um pra fazer essa demonstração, porque assim, quem sabe, o Google toma vergonha na cara, né? Não, eles não tomam vergonha na cara porque eu mandei um vídeo também assim mesmo pra ele fazendo no meu vídeo, fechado esse vídeo até hoje existe, sabe? Tem tudo certinho. Mesmo mostrando programa, fazendo vídeo e tal, eles falaram que não era problema nenhum, entendeu? Tá. É, eles tem que arrumar isso, né? Tem que corrigir a API e simplesmente fazer a lição de casa, né? É. Deixa eu ver aqui. Quanto 11 funcionários? Tá. É, aqui continua três, né? Três pessoas gostam, uma não gosta. 87... Não. Mas aí já aumentou já três. Três funcionários. Se você der um refresh aí, você vai ver que... Tá, deixa eu recarregar aqui, então. É, agora tá 13. Já tá 13. Bom, é, certamente já tá praticamente demonstrado, porque no começo, se eu não me engano, eu falei que tinha 80 e poucos, né? Tem 88, 13 já gostaram. Quer dizer, tudo bem. Tá bom, né? Eu não vou botar mais do que 13 não. Agora, esses mesmo 13, só pra você ter uma ideia. Esses mesmo 13 aí que você me mandou, você não tá gravando na minha tela não, né? Não, não. Ok. Deixa eu só te mostrar uma coisa. Se eu vou usar mesmo 13, as pessoas falam, ah, meu cara falou que tinha 50 mil, eu não quero, tipo, também botar muito suspeito em cima do teu vídeo, porque você vai mostrar. 13 já tá bom, né? Tá. Agora, olha só, esses mesmo 13 aí eu vou negativar ele e vou botar em outro lugar. Certo. Deixa eu só pegar aqui a coisa. Vou pegar aqui as contas. Ah, sim, você vai colocar o negativo agora. É, eu vou mudar, vou botar negativo nele. Tá. Às vezes, de repente, as pessoas falam, ah, isso aí não funciona. Não funciona sim, funciona, 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 tá uma beleza. Não, tanto, exatamente. Tanto é que, eu falo assim, não nesse vídeo, mas eu já vi, então eu fico aqui de pró, porque eu vi, né? É, né? Então, aí vai dar as pessoas falarem, ó, você tá mentindo ou não, porque a intenção aqui é provar e mostrar que isso existe mesmo, que o Google tá ignorando. Então, verdade seja dito. Ninguém tá mentindo aqui. Deixa eu ver aqui, é 729. Tô buscando pelo ID aqui, acho que eu ganhei você aí. Acho que eu selecionei algumas. Tá. É, eu fico esperando aqui, a hora que... É, eu ainda tô vendo a minha tela aqui do vídeo, né? Não, e inclusive eu já até pensei, assim, em formas do Google consertar isso. É, ele pode estabelecer limites pra usuários que foram criados, não sei, criar algum critério, né? De, de... Pra usuários novos, positivar, tem... Pode falar, pode falar. É, a solução que eu dava pro YouTube era bem simples. A maior briga de tudo é ficar no Topped. Se eles colocassem ali uma coisa pra ficar, tipo, a 30 minutos somente, cada vídeo, e dessa oportunidade pra todos ficarem na primeira página, acabaria isso tudo, entendeu? Eles ontem, de ontem pra hoje, eles implantaram uma coisa nova, que poucas pessoas se deram conta. Que agora qualquer canal tem AdSense. Acabou esse negócio agora de somente parceiro, ou as pessoas que tinham o direito, a conta no caso do AdSense ali, ter o direito de botar propaganda. Agora qualquer pessoa que colocar um vídeo já vai tá habilitado automaticamente. Porém, eu já me liguei que isso ia ser a forma deles enganar os parceiros. Entendeu? Como agora... Tipo assim, tipo, antigamente nem todos os canais tinham propaganda. Nem todos. Mas os que tinham chamavam mais atenção. Agora, como todos, qualquer vídeo vai ter uma propaganda, isso vai quer dizer o quê? Que o dinheiro dos parceiros vão cair, entendeu? Porque a maioria vai começar a vir em outros lugares, então não vai ficar mais tricando. Não vai chamar atenção. Então, se eles fizeram o mesmo pra quebrar, eles já mudaram isso. E até agora o HTML chegar, que é aquela versão panda, vai ser... vai mudar tudo. Vai ficar horrível. Vai acabar, acho que o Google tem essa forma. Tudo que eles fazem, cara. Tipo, no começo é bom, depois fica ruim. Tá. Então tá, agora deixa eu ver aqui. Vou negativar lá. Deixa eu ver. Vou negativar. E vou também se inscrever. Você vai conseguir ver o canal que é, que vai subir aí. Tá. Bom, então vou só dar... Deslike, então. Tá. É aí a hora que você... Já deu, já. Já deu? Tá, então vou dar o reload aqui. Vamos ver. É, agora realmente. É, agora tá seis pessoas que gostaram. Baixou pra seis, né? Isso aí é morto. E oito, oito não gostaram. Então isso aí já tá provado que... Agora, agora só de novo. Agora, gostei. Um, dois, três e já. Dá uma olhada aí. Tá. Olha, a velocidade. Recarregar de novo. Peraí, peraí, peraí. Opa. Não, mas aqui já tá provado. Ah, é, voltou pra treze. Exatamente. Aham. Agora eu vou botar de novo, ó. Vou botar de novo. Agora tá... Gostei, olha. Tá. Um, dois, três e... Já. Dá de novo aí, eu refecho aí. Vamos lá. Reload. Peraí, ainda não foi. Deixa eu voltar. Tem que ver que é um número pequeno. Apenas sete contas. Só que isso aí, cara, pra uma pessoa... A gente sabe, as pessoas... Ah, não, o cara tava usando aí. A gente tava coisando. Tá vendo que eu conto um, dois, três e clico. E você pode ver, entendeu? É a coisa bem rápida. Sabe o que eu achei mais impressionante do que você demonstrou aí? É que você conseguiu, não só positivar, mas você conseguiu tirar positivos depois, né? Você conseguiu reverter o positivo e o negativo também. Então, ou seja, a manipulação é total e absoluta, né? Isso aconteceu no vídeo que eu tava reparando aí que os caras estavam brigando aí, que aquele, acho que foi um tal de Thiago, né? Acho que o nome dele é Thiago. Eu não sei como que o programa foi parar na mão dele. Alguém... Ele teve a chassa, não sei se ele pagou. Eu não vou falar só o caso, vou falar o nome da pessoa. Eu não sei se ele pagou. O que que ele fez? Esse programa, ele tem um script dentro dele que a gente sabe falando... Tipo assim, qual o canal que tá sendo favoritado. A gente recebe por e-mail, entendeu? Tá. O que o programa faz, ele te recebe. Como esse programa, ele também pra ser usado, ele precisa do Rádio Aredi. Mas isso também não impede que nenhuma outra pessoa tenha craqueado por aí, que é fácil craquear. Certo. A pessoa usa o Aida Pro aí e é mole de craquear. Então, resumindo, esse Thiago, ele usou num vídeo chamado Coisa de Nerd. Entendeu? Ele usou pra... Botou lá dislike no vídeo de Coisa de Nerd e de frações de segundos ele botou like. Ele mudou. Tipo assim, fez uma sinfona. Tipo, o cara foi pra um lado e depois foi pro outro. Ele mudou. E isso chamou nossa atenção, entendeu? Certo. Uma das coisas que chamaram nossa atenção foi isso aí. Embora Coisa de Nerd, os gamers, eu não sei se todos eles estavam fazendo vídeo que eu tava reparando, falaram que eles que deletaram, fizeram deletar. Não foi. Foi nós que deletamos as contas todinha. Entendeu? Foi nós. Até porque, deixa eu te explicar até porque, porque essas contas são criadas pelo ID Maker. Eu vou explicar uma coisa que as pessoas não querem. As pessoas acham, ah, essa conta foi deletada do YouTube, só que esse mesmo e-mail, ela cria outra conta. A gente consegue usar esse mesmo e-mail pra criar outra conta ali dentro. Automaticamente. O YouTube, se você der um nome, escuta bem o segredo, se você der um nome que tem tipo a Cidania Fraga, um, dois, três, ou um monte de letrinha, nomes maluco, sabe? Sem nexo nenhum. Você pode ter certeza que é criado com o boot. Tá. Entendeu? Pode ter certeza. O capture do Google é a coisa mais fácil que tem pra craquear. É, ou seja, não evita nada, né? Então, no final, o sistema, quer dizer, tá furado e, ou seja, tem engenheiros do Google aí muito bem pagos que estão dormindo no ponto, né? Exatamente. Agora só vou te dar uma prova. Se você puder fechar, você quer ver a velocidade que eu vou fazer inscrição nesse teu canal. Vamos fazer um teste. Você vai dentro do vídeo, agora desse vídeo que você colocou na conta desse vídeo, e você vai esconder as pessoas inscritas, esconde. Você fala pra eu entrar no meu canal e esconder os inscritos? Ah, não, é? No caso, esse é o teu canal mesmo? Achei que não era um outro canal não, né? É, não, esse aqui é o meu canal mesmo. Ah, então não vai fazer diferença, porque 11 no teu canal não faz diferença. Tá. Mas é aceitações de segundo, entendeu? Tipo, eu ia me inscrever e passando de segundo. Só o fato de você ter diminuído os positivos e tirado o negativo, isso aí já tá provado, não tem dúvida mais. Mas eu tô aqui na minha tela, né, eu tô vendo em tempo real aqui, e foi alterado. Quer dizer, não é possível que alguém vai duvidar disso, né? Agora eu vou te dar, eu vou fazer uma outra coisa aqui, entendeu? Eu vou te dar a prova de um outro programa aqui. Ele aqui é bem simples. Deixa eu pegar aqui a conta aqui, botar, salvar ela. Vou dar uma jeta aqui pra você, porque você vai dar uma coisa, como é que ela é fantástica, entendeu? Tá, eu ainda continuo com a sua janela minimizada, tá, do Skype. Eu não tô vendo nada. Certo. Deixa eu só ver aqui o programa. Só a hora que você falar e eu volto. É, isso aí já ficou provado. Agora o Google, ou ele toma vergonha na cara e arruma essa API, ou então vai ficar assim e o pessoal... Não, eu vou te falar por experiência. O que você tá fazendo, o teu papel de querer divulgar isso, entendeu? Eles sabem disso, eles não querem fazer isso. É a chacanagem dele, eu não sei se é incompetência do Google Brasil. Aí você fala, então reporta lá pro Google americano. Só que é o seguinte, as leis dos Estados Unidos é diferente da do Brasil. É muito mais fácil, entendeu, pra gente querer reportar isso aí pro brasileiro, do que reportar pro americano. Ah, tá. Entendeu? Essa que é a verdade. Tá. Ah, deixa eu te falar aqui. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Eu vou tentar cobrir aqui essas contas aqui, mas eu vou mostrar só... Deixa eu ver. Isso não tem nada. Eu tô fazendo aquela coisa aqui que eu quero mostrar como que ele é fantástico. Acho que essa aqui vai dar certo. Ok, acho que já dá pra você olhar aí. Dá uma olhada aí. É, eu posso dar o quê? O reload? Pode mostrar a minha tela. Pode mostrar a minha tela. Ah, tá. Deixa eu abrir então, peraí. Calma aí. Skype. Opa. Agora eu não sei, agora eu não sei se quando eu clicar aqui... Aqui, eu tô vendo sua tela agora. Tô vendo sua tela. Aqui, aqui onde tá esse box é que tem umas contas aqui, entendeu? O que eu ia fazer com você é o seguinte. Eu ia mostrar que poderia ter algumas contas banidas aqui e outras que não. E ele vai mostrar as contas que funcionam. Isso aqui já é outro programa. Tá. Entendeu? As contas que funcionam eu ia mostrar aqui. Só que se eu clicar aqui, provavelmente isso aqui vai pro fundo. Entendeu? Tá. Essa aqui. Então, se você acaso acontecer, você vem aqui e coloca um box aí, entendeu? Tá, tá. Então, vamos embora ver. Tá. Tá, entendi. O que aconteceu, viu? Beleza, eu vou cobrir essa parte. Você pode ver... Ah, você pode ver que aqui, olha só, o que aconteceu. Chegou essa conta aqui, ó. Você tá vendo? Tá. Ela tá logando sozinha. E aqui vai aparecer ela, ó. Tá. Deixa eu só colocar assim pra que ninguém veja, olha. Aí você bota um box aqui também, ó. Bota um box aqui. Vou cobrir os dois lados, né? É, você pode ver que ele só desse sapato, que é o número um, entendeu? E de cima lá, ele vai lá e faz o login sozinho, sem ninguém tocar. E isso eu sei, tipo assim, você pega 50 mil boxes aí, você vende. Isso que acontece muito. Você vende no Ebay ou você vende no Mercado Livre, promete que a página do cara vai ficar na primeira página. O cara te paga, você vai lá, faz. Entendeu? Então, você vem aqui e troca a senha ou você... Tem pessoas que vendem, né? A conta completa pro cara. Entendeu? Tem pessoas que vendem. É. Não é o final, entendeu? Não, exatamente. Então, você pode ver que, ó, nessas aqui, em cima aqui, vocês podem ver que já chegou 18, somente uma funcionou. Aí você fala, ah, mas as contas não estão muito, foram banidas? Não, não é que as contas foram banidas. É que existe esse programa aqui, às vezes, requer um props. Esse aqui. Você pode ver que tá funcionando. Provavelmente, essas contas aqui, agora você quer, tá vendo? Tá pedindo telefone, olha lá. Tá. Na porta de cima, pede telefone. Tá. Tá vendo? Então, o próprio programa que ele fazia, ele vai pulando. Porque ele não vai botar um telefone. Essa aqui funcionou, olha. Já entrou dentro da. Ele tá logado aqui. Tá. Olha lá, pode ver que vem pra cá. Número 2, tá vendo? Tá. As contas que pedem telefone, ela igual é essa lá. Pediu telefone em cima, então ele não contou como tá funcionando. Mas ela está boa. Entendeu? Dentro do bot, ele funciona pra favoritar, pra escrever, pra fazer tudo. Somente pra você trocar a senha, você precisaria do telefone. Você pode ver, a conta funcionou 3. Por isso que eu falei, que aquele outro programa era melhor do que esse aqui. Porque esse aqui demora um tempinho, mas pra quem nunca teve nada, é melhor. A velocidade que esse programa aqui usa pra favoritar, ou escrever, fazer qualquer coisa, comentário, é superior ao humano. Entendeu? Tá. Sim. É isso que o Google, na verdade, o Google é o seguinte, ele tem os termos dele, Ah, é proibido usar qualquer software, né, que não seja da gente, mas qualquer coisa que não esteja, que não foi criada pelo Google, é proibido. Mas uma das coisas que mais querem no Google é o seguinte, eles nem fazem muita questão. Se fosse assim, eles proibiriam navegadores, que não fosse do Google, eles proibiriam plugins. O que eles fazem na questão é o seguinte, eles não querem que você seja mais rápido do que um ser humano, que, acho que você acha que eu sou um ser humano. Uma pessoa, imagina, logando, gostei, cliquei, favoritei, saí, loguei, cliquei, favoritei, é muito rápido, entendeu? Esse programa, ele faz isso. Sim. Ele, ao mesmo tempo, ele favorita, ele clica em gostei, favorita, ele manda pro amigo dele também, se tiver a conta, se essas contas foram adicionadas por outras pessoas, ele manda o vídeo como favorito, é uma coisa de louco, já tá, esse programa é o mais completo que tem, porém, ele é mais devagar do que o outro, eu uso a minha, é mais o outro. Sim. Se eu fosse fazer alguma coisa. Sim, sim. Você pode ver que aqui já tem quatro, ó, quatro. Sim, sim. É, consegui, é. Eu vou dar um pouquinho das quatro pra mostrar, cinco. E vai ficar na ida, né? Certo. É, ou seja, tá totalmente, é um jeito de burlar, né, totalmente o sistema do Google e continuar com isso, né, então... Exatamente. Agora, tem um sistema antigo, que os caras também criam conta com um sistema antigo. O que que aconteceu? Isso eu posso até mostrar porque eu não faço questão. O que que aconteceu é o seguinte, o Google, ele permite hoje em dia você criar qualquer conta do YouTube com qualquer e-mail. O que que acontece? Se você tem um host, um servidor, você tem um site, você pagou lá pro teu host, lá pra ter um, digamos assim, mil, mil e-mails. Isso aí você cria numa velocidade tremenda. Você tem mil e-mails, você, pum, criou lá um, dois, três, quatro, cinco, né, sabe? Claro, vai ser um, é tipo, e-mail, um, arroba e o teu domínio, né? Então, esses e-mails, o que que acontece com o Google hoje? O Google, ele permite qualquer e-mail criar YouTube. O que que acontece? O que eu vou te mostrar aqui agora, é... Até peço pra você baixar a tela aí, pra mim abrir aqui o meu programa. Tá, deixa eu baixar, peraí. Pode fazer, já tá baixado. Tá, vou te mostrar aqui uma coisa, que isso é das antigas, tipo assim, por muito tempo. E se chama um ID-Maker, mas não é esse que a gente usa, que a gente tem de um de e-mail. Então agora você já pode mostrar minha tela. Tá, peraí que eu vou voltar, espera um pouquinho. Aí, pronto. Ah tá, tô vendo. ID-Maker. É, esse programa aqui. O que que acontece aqui? Eu posso clicar aqui, ó, Random Boot. Eu boto aqui qualquer coisa, olha só que... Olha só que problema louco. Eu não vou querer fazer isso aqui, porque... Mas é bem simples. O que acontece aqui, ele vai mostrar o Captcha. Entendeu? Tá. Tipo assim, um clique que você... Tipo assim, ele vai criar nome, senha, tudo que tá aqui, todas as informações. E aqui são os servidores. No caso aqui, Índia e Europa, tipo, é o que eu mais uso, entendeu? Tá. Aí você não fala, ó, o cara tá fudendo o Brasil, né? Eu uso Índia e Europa, por quê? Porque eu quero, isso é minha preferência. Mas se eu quiser botar aqui, edit.br.yahoo.com, então edit.yahoo.com.br seria no Brasil. Tá. Isso é a coisa mais fácil, ele automaticamente salva. Então, é só dar um clique aqui, ele vai criando as contas, você vai botando aqui o Sketch aqui, tranquilo, e já vai salvando automaticamente. E com essas contas aqui, você não tem que fazer nada. Pelo próprio boot que eu te mostrei agora, aquele programa, ele simplesmente ele loga, ele cria a conta, ele sai, ele faz tudo. Entendi. Entendi. Isso aqui, o que eu tô te mostrando, isso aqui já é lixo, isso aqui ninguém usa mais. Tá. Isso aqui ninguém usa. Mas eu tô te falando que essa é a coisa mais fácil que tem. Hoje em dia, a gente tem um programa que, em um clique, é só fazer essa questão de start, ele cria a conta, ele cria o e-mail, ele associa, ele valida o teu e-mail, ele faz o login, ele coloca o avatar. Então, quando você vê muita conta com o mesmo avatar, você pode ter certeza que é bot. Certo. Você pode ter certeza absoluta. Entendeu? E outra, é isso que eu falei, lembra? Aqui é a Rondon Boot, as pessoas falavam, mas o nome é diferente. Ele vai criar nomes tipo sopinha de letrinha, é A, B, C, L, 4, 9. Só que é o seguinte, aí qual é a característica do bot? Ele vai ter os nomes diferentes, só que ele vai estar usando o mesmo avatar. Entendeu? Tá. Ele vai estar usando o mesmo avatar. Porque o YouTube, ele criou, eles são tão atrasados, são tão arcaicos. O que que eles fizeram? Eles colocaram avatar. Tipo assim, eles falaram, ah, a conta que são favoritas, não escrever nada, eles estavam banindo. Em 24 horas, eles baniam. O que que a gente pensou? Calma aí. Então, por que eles estão banindo? Vamos tentar resolver. Vamos escrever. Ao escrever, você não era banheiro. Então, calma aí. Vamos fazer o seu ambiente. Vamos modificar. Qualquer modificação, fazendo a tua conta, você já garantia a conta pro resto da vida. Então, a gente começou a colocar um avatar. Era bem simples. Era só colocar uma JPEG e o próprio programa enviava pra fazer o avatar. E ficava lá pro resto da vida. Tá, tá. Eu acho que é isso aí. É, tá aprovado. Eu, particularmente, como eu falei, fiquei impressionado com a possibilidade de, inclusive, tirar positivos, né? Porque até então... Então, assim, ficou muito claro aí que é possível. E eu acho assim, depois desse vídeo vai estar escancarado. Se o Google não fizer nada é porque ele é conivente e quem cala consente. Se você tiver um contato dentro do YouTube, eu mostro tudo de novo. Eu não tenho medo. Eu posso mostrar até com a minha voz normal. Eu mostro os e-mails e o ticket que eu mandei há mais de dois anos atrás. Foi respondido pela Alexandra. Ela trabalha no Suporte Brasil, inclusive. Eu acho que é só ela que trabalha. Ela acho que é a primeira que trabalha para você responder qualquer coisa. Qualquer fato que aconteça, é ela que vem de casa. E a Maria, ela é bem incompetente, porque ela não dá atenção devida a qualquer caso. Se você tiver um problema com sua conta, ela vai te mandar assim, ah, estamos lá. Sabe é? Um dia que você tiver algum problema dentro do YouTube, vai ser ela que vai te responder. Parece até que é um lobo. E eu já mandei, já fiz vídeos xingando ela. Eu falei, ó, você é uma incompetente, você não serve pra porra nenhuma. Ou você foi formada em escola ou igreja. Igrejinha de bairro. Entendeu? Acho que ela foi formada no SENAC, alguma coisa assim. Nem faculdade ela não fez, entendeu? Não desmerecendo o SENAC, não desmerecendo. Porém, os cursos do SENAC na área de TI, que vocês falam aí que seria Haiti, é muito atrasado. É arcaico. Sim, sim. Entendeu? A tecnologia no Brasil tá andando a passos de formiga. Essa é a verdade. É verdade, é verdade. Com certeza. Você pode ver que o governo brasileiro sofre muito ataque. Por quê? Porque eles não investem. Entendeu? Eles teriam certo que investir mais nos profissionais da área. Coisa que eles não fazem. Então, por isso eles vão ficar sofrendo ataque. Enquanto isso, eu vou fazer no meu nome. Me mandar os parabéns aí pro Raul Zito e Dom Raul aí, meu aliado aí. Que fez um defense lá na página do... Não vou falar a página, porque senão vai te comprometer aqui. Mas quem acompanhou aí o dia 7 de setembro, né? Sobre a marcha aí, soube que teve um defense aí. A gente colocou a pichação virtual numa página aí. Só que eu não vou comentar qual é a página, senão vai ficando tudo na cara. Sim, sim. É, não. Exatamente. Até no dia 12 de outubro teve. Então, toda hora o site do governo tá tudo aberto, né? Não tem... É impressionante mesmo. É, bom... Ó, o LocalWeb... Vou só falar um último recado. Não hospedem nada na LocalWeb, que é o host mais fácil de invadir. E pra quem tiver duvidão do meu conhecimento, só vou falar uma coisa. Pra invadir qualquer servidor do Brasil é bem simples. A gente paga um mês de teste, a gente hospeda o shell lá e a gente capta todos os usernames do banco de dados. Todos. Todos, todos, todos que tiveram aquele banco de dados ali. Entendeu? Agora, é aquela coisa. Claro que dentro do servidor tem muitos bancos de dados com vários nomes. Aí a gente pode falar o seguinte. Quando a gente pega dinheiro fácil na internet, de formas, né? Todo mundo sabe como é que é. O dinheiro vem da internet. Eu não vou te falar quanto que a gente consegue. A gente não tira o nosso bolsa. O dinheiro vem da internet, da internet vem e a gente usa pra pagar e assim fica ali. Então a gente tem possibilidade de pagar, tipo, 50 contas, 100 contas num dia só. A gente cria ali 50 e a gente pega o número máximo que tiver no banco de dados. É por isso que a gente consegue invadir o site brasileiro. E isso quando não tem uma falha. Que é a SQL Explore, que é a SQL Inject, que é a coisa mais fácil que tem. Então por isso o Brasil tem que mudar. Tem que dar oportunidade, tem que botar os caras pra estudar. E tá muito arcaico. Sim, concordo, concordo. Inclusive tem muita gente que até é boa, mas resolve sair do país porque aqui tá, né? Vai pros Estados Unidos, vai pra outro lugar que aqui não dá, né? É mal remunerado, né? Essa é a gravidade. Até então, porque o profissional tem tipo aquela coisa. Ah, aqui tá tudo velho, tá tudo fodido. Mas se eu sou bem pago, eu vou ficar aqui. O problema que o cara trabalha em péssimas condições, não tem uma detalhe. Eu vi um vídeo seu aí, até você pesquisou lá no, no caso aí, no cast do Google. Você viu que você achava dentro do governo brasileiros que eram usando serial craqueado. de Key Jam. Ah, é. De Key Generation. Exatamente. Isso ali é uma vergonha, é uma vergonha. Primeiro que é uma vergonha de eles estarem usando o Windows. Pra começar, embora as pessoas estejam vendo aqui se aqui é o Windows, isso aqui é virtual machine. Entendeu? Isso aqui é virtual machine. Sim, sim. Por trás disso aqui eu tenho meu Linux. Então, é tipo aquela coisa. A gente tem que usar o Windows, no caso, pra programar. Tipo, .NET. Embora que eu possa usar pra mim no Linux, mas é... Algumas coisas, o Windows ainda é melhor, né? Pra game e algumas outras coisas. Mas é isso aí. Isso aí. Os caras estavam usando coisa craqueada. Sim, sim. Ou já roubaram, ilegalmente. E ninguém falou nada. E eles não dão explicação, né? É, exatamente. É, tava no site do PT, né? Só tiraram o arquivo e ficou por isso mesmo, né? Ninguém... Mas ninguém deu explicação. Eu, se eu fosse, tipo assim, alguma pessoa que estivesse envolvida nessa área de controlar, ainda mais da Microsoft, eu iria querer checar uma por uma. Eu iria chegar uma por uma. Eles não pagam porque eles são safados. E eles têm dinheiro. Eles não pagam. E detalhe. Eles falam... Eles pegam o dinheiro do povo falando que é pra investir em educação e tecnologia, só que eles não usam e depois, o que eles vão fazer? Vão tudo pra Bahia pra andar de gente aqui com o dinheiro do povo. É isso que eles fazem. Eles enganam o povo. É, não? Pois é, então. É, impressionante. É, e... Bom, e... Bom, o objetivo foi aqui e foi atingido, né? Eu dou aqui a minha palavra, testemunhei aqui um vídeo meu sendo positivado e negativado. Então, assim, eu espero que isso fique de prova, né? Eu não ia fazer esse vídeo pra enganar ninguém. Então, tô dando esse espaço aí no meu canal pra fazer essa demonstração e deixar provado, né? É, agora você também poderia abrir um espaço aí pra algum dos funcionários aí do Google aí que são... Que aí no Brasil tem muito paga-pau falando que é funcionário de Google, né? Que eles são estagiários em faculdade e vão, né? Fazer estágio dentro da empresa do Google. Inclusive, o Google oferece várias vagas online pra quem tá em qualquer... Olha só, eles não têm uma pessoa que é da área de IT, no caso de TI, de tecnologia. Eles querem qualquer pessoa de qualquer faculdade. Imagina, o cara pode ser veterinário, tiver no último ano, eles oferecem um estágio dentro do Google. Isso. E os caras não sabem de nada. Isso tá dentro da página do Google. Você bota lá, google slash que é barra jobs. Aí você bota a Brasília e você vai ver as oportunidades. Você vê como os caras são incompetentes, até nisso. Agora você deveria chamar algum deles aí pra responder. Falar, não, realmente tem esse problema que a gente quer resolver. Como é que a gente resolve? Já que eles não são capazes de achar falha, a gente pode passar essa falha de graça pra eles. Eles deveriam até pagar. Assim que fala a regra. Eles pagam. Mas a gente não quer dinheiro. A gente quer passar de graça por Deus que a gente seja mantido no anonimato. Porque a gente não tá aqui pra ganhar fama. Sim. Sim. Com certeza. E outra que, como eu falei, a cultura hacker já vem de muito tempo que divulga falhas e a gente sabe de empresas grandes que ignoram o que é reportado. Então, é impressionante. Eles deveriam dar mais ouvidos a quem tá, na verdade, prestando um serviço, apontando uma falha que gerou um... O exemplo de uma dessas empresas é que não dão valor pra etnia hacker, é a empresa do falecido Sid Jobs, né? Porque tudo o que eles usam no iPhone é criado dentro do Sidia. Pra quem não conhece o Sidia, é uma, digamos assim, Apple Store genérica, né? Uma genérica, uma cópia, né? Só que é só montado só pros programadores que foram recusados. Os caras fazem o programa e, por algum motivo, eles recusam a aplicação dos caras. Então, os caras têm a oportunidade de botar no submundo, né? O underground ali das aplicações. E muitas delas saíram dali. Na época do iPhone 3D, o Samsung criou um aplicativo que conseguiu gravar. Gravar, fazer gravação que se chama SciCord. Entendeu? Tá. Ele usava. Aí, o que que os caras fizeram? Opa! Os caras conseguiram falar, então, vamos lançar o iPhone 3DS. Começaram a usar o 3DS. Quando chegou no 3DS, os caras, dentro do Sidia, começaram a fazer o quê? Gravar, fazer vídeo em alta resolução com aquela câmera mesmo. Cara, a imagem ficava horrível. Era 480p. Eles conseguiram mudar pra 720p. Conseguiram botar multitask, que seria o multigesto. E várias outras coisas. Folder dentro do Folder, são de lá. Tem igual agora o iPhone 4S, que vem com essa inovação que eles falam que é o Siri. Você pode chegar ali, apertar e falar, ah, não sei se você já viu o Siri. Isso aí é só lá de dentro. Isso aí é só lá de dentro. A gente não dá um crédito. A gente não dá um crédito. Tá. Mas é isso aí, companheira. Você continua fazendo seus bons vídeos aí. As pessoas pensam que a gente não olhe. A gente tá olhando tudo. Sim, sim. E anônimos no Brasil tá muito forte. Embora você não... Ah, não. Isso aí é mentira. Tem muitos caras que são anônimos mesmo, entendeu? Do Brasil. Tem muitos. Sim. Uns aí são até crianças, outros usam máscara de chifre e caramba, mas são anônimos e estão aí de olho na galera, entendeu? Sim, sim. Não, agora veio forte. Bom, então beleza. Então agradeço a explicação e vamos divulgar isso e ver o que acontece. Vamos ver qual que vai ser a resposta do Google. Eu já vou te falar que essa resposta você não vai ter. Deles você não vai ter. A não ser se eles quiserem agora deletar teu canal. Então já fica registrado só nesse vídeo. Porque se eles deletarem o seu canal, é a safadeza deles. É, sacanagem. Aí é sacanagem. Nós somos incompetentes e o cara mostrou uma coisa que a gente... Até eu acho, cara, que eles não querem que as pessoas descubram. Essa que é verdade. Na minha cabeça eu acho que eles não querem que o povo descubra que isso tem. Entendeu? Porque eu não sei, eu não sei. É uma coisa óbvia. Isso já existe há mais de três anos quase. É verdade. É, se for o caso eu subo no... 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 Né? Pode tá menos... Então ninguém fica anotando, né? Pra ver se aconteceu alguma coisa... Exatamente, só complementando, antes de qualquer usuário escrever na sua conta, ah, porra, só sete, eu poderia ter colocado um milhão, cem, quatrocentos, quinhentos, qualquer número. Por que eu botei um número baixo? Somente para o YouTube não entrar no mal, o cara está colivente com o erro. É, é. Porque se eu pego nesse teu vídeo e coloco dez mil ou mil, esse teu vídeo vai para a primeira página. Exatamente. Tá vendo? Então vai chamar a atenção. Aí vai vir aquela mesma trollada de nenhum falando que tu tá usando o bote, ou alguém tá te favorecendo, entendeu? Por isso que agora, nesse exemplo que eu te dei, eu coloquei menos de dez. Sim. Pra ninguém ficar falando nada. Sim. Não, e outra, você conseguiu reduzir o positivo, isso aí é a maior prova que tá funcionando, porque pela regra, digamos assim, normal, ele nunca poderia reduzir, e ele abaixou, né? De 13 abaixou, então assim, tá provado, né? O sistema tá furado, precisa ser revisado, e o Google precisa fazer alguma coisa. Exatamente. Beleza. É isso aí, então, Daniel. Beleza, então. Eu gostaria de participar do teu vídeo aí, com uma honra aí, com os Anonymous Brasil aí, o ISEC Brasil, que não acabou, estamos aí firme e forte, as pessoas pensam aí, ah, os caras foram presos, não, foram presos, muitos já foram presos, foram, outros foram presos enganadamente, entendeu? Mas já, tipo, isso é uma boa de neve, não tem como acabar, pra cada, se você buscar no Google aí, nota, Occupation Nova York, Occupation New York, aí você vai achar aí, cara, vários vídeos, hoje, enquanto a gente tá gravando esse vídeo aqui agora, em Nova Nova York, os caras estão acampados, eles estão lá no parque, entendeu? No centro do parque, estão acampados lá, em frente Wall Street, e o negócio tá ficando louco, agora eu tenho até medo, na hora que você chegar no Brasil, na hora que chegar no Brasil, eu tô até com medo.